estereotipia, existe estereotipia, existe transtorno do movimento estereotipado. Quando causa lesão ou alguma coisa, a gente precisa se preocupar em realmente diminuir até extinguir, dependendo do tipo de estereotipia que for. Quando essa estereotipia ela é uma estereotipia dentro do esperado, não traz lesão, não machuca, então a gente pode, claro, que quanto mais a pessoa vai se engajar em estereotipia, menos ela vai se engajar em outras atividades, porque às vezes a estereotipia é tão gostosa que a pessoa entra naquele conforto, tá? Então a gente só tem que tomar cuidado com isso, falar assim, ah, deixa ele fazendo estereotipia, enquanto isso dá tempo de eu limpar a casa, fazer a unha, né, lavar roupa e tudo mais e tal, eu consigo fazer tudo direitinho, porque a criança não vai se engajar em outra coisa, a gente precisa desenvolver essa criança pra que ela se transforme num adolescente, num adulto funcional, feliz, digno, com autonomia, tá? Agora, fora isso, não é interessante a gente ficar mandando parar de fazer estereotipia, porque geralmente a estereotipia que não causa lesão, ela é algo que traz conforto pra pessoa com autismo, tá? E isso tem estudos mostrando e tem, principalmente, o relato de muitos autistas adultos verbais que verbalizam e falam, eu gosto de fazer, me traz conforto, pra mim é bom, então eu não gostaria... Eu não gostaria, eu não gostaria mesmo, né.